eita rapaziada o que foi? oh beleza menino vai me acertar que carreira é essa Zé? isso aqui é dos outros Zé esse cinto aqui é dos outros Zé isso aqui é dos outros tu vai fazer o que homo? homo não faça isso não, esse mamão é do cara Zé meu amigo eu gostei dessa engenhoca aqui de que? dessa engenhoca ei Zé tá, pode esse mamão? pode? sim bom dia senhor eita você tá aqui fazendo isso aqui com óleo de quem? é só o mamão meu amigo que eu tirei para experimentar você pediu permissão para entrar na fazenda e precisa de permissão? precisa de permissão para entrar aqui aqui é propriedade privada viu? como é que pode como é que pode o negócio nesse caso? eu vou pagar tu para tu olhar e deixa o porro invadir não rapaz rapaz desse jeito não dá pode dar uma dedada ali na minha rede Zé a gente olha uma pista Zé moda um vândalo desse rapaz Zé a gente olha uma pista Zé você tem direito de ficar calma é para ai para ai não vai gravar aqui não é o que? não vai gravar mais aqui não não deixa eu gravar um vou processar você se você quiser vai processar? vou que que vocês acham meu irmão? Zé a gente olha para um processo Zé existe esse direito de uma pessoa querer processar a outra por causa do mamão brincadeira rapaz tu usou tu entendi as vezes para botar uma cachorra no cio para entender meus cachorros lá para tu me roubar aqui dentro tem existe vocês que são entendidos me diga isso que existe esse direito de uma pessoa processar a outra por causa de um mamão não é por causa do mamão é por causa da sua audácia de ter entrado sem permissão ele pegou e trouxe uma cachorra no cio mas você deixou por mim experimentar esse mamão? se já está no meio de um cão me coma deu um passo no chão mamão Zé agora eu vou me deitar na minha rede de novo eita essa desastrada só vou dizer uma coisa a você da próxima é só o mamão senhor não saia andando com as suas pernas é só o mamão senhor porque eu vou botar você nas costas e vou levar está certo está certo deixa eu experimentar o mamão vamos ver se esse mamão é bom rapaziada mamão pequenininho tira pera não Zé já roubou tem que comer uma para sempre ô mamão gostou da mora pegue a faca mas pensa no mamão rapaziada você não vai saindo dele com as suas pernas já deu certo rapaziada chama na bota que a sala vai